E olha só essa torta de frango que eu vou preparar para vocês hoje, sem glúten, sem lactose, feita no liquidificador, bem recheada, uma massa deliciosa e uma ótima opção para você preparar para o almoço ou para o jantar. E para você aprender direitinho como é que preparar essa receita, fica comigo até o final desse vídeo. Se ainda não é inscrito aqui no meu canal, já se inscreva, deixa aquele joinha. E eu vou começar essa receita preparando recheio de frango. E eu vou começar colocando um pouco de azeite aqui na minha panela, mais ou menos umas duas colheres de sopa. Vou acrescentar uma cebola picada, meia cenoura ralada e um talo de salsão picado. Eu vou ficar mexendo, misturando de vez em quando, até que a cebola, a cenoura e o salsão estejam bem refogados. A cebola, a cenoura e o salsão já estão bem refogados, agora eu vou acrescentar o alho. Estou usando dois dentes de alho picados e só vou misturar aqui por um minutinho para ele refogar. Agora que o alho também já fritou, eu vou acrescentar o frango. Para essa receita, eu estou usando 400 gramas de peito de frango cozido e desfiado. Eu cozinhei ele com água e sal. Vou misturar um pouco esse frango, só para ele dar uma leve refogada. Eu vou aproveitar e já vou temperar. Vou colocar só mais um pouquinho de sal, não precisa colocar muito sal, porque o frango já foi cozido com sal. Vou colocar a pimenta do reino a gosto. E uma meia colher de chá de lemon pepper. Eu vou misturar bem, mas você pode temperar o frango ao seu gosto. O frango já refogou um pouco. Eu vou acrescentar nessa receita um tomate picado, uma lata de milho verde sem a água, e uma lata de ervilha também sem a água. Eu escorri essa ervilha e lavei ela bem para tirar aquele anido. Vou misturar bem. E olha só como esse recheio está ficando maravilhoso, bem gostoso. E eu já misturei bem todos os ingredientes, o recheio já está pronto. Agora eu vou preparar a massa dessa torta. E eu vou fazer a massa dessa torta no liquidificador. Eu vou usar uma mistura de farinha sem glúten, eu já falo para vocês o que eu vou usar. E nessa torta eu estou usando água. Mas se a sua restrição for só o glúten e não for a lactose, você pode colocar leite na massa sem problema nenhum. E eu vou começar colocando no liquidificador 3 ovos, meia xícara de óleo. Você pode usar qualquer óleo vegetal de sua preferência. Vou colocar uma xícara de água. Eu vou colocar meia cebola nessa massa, isso vai ajudar a trazer sabor para essa torta. Eu vou colocar também meia cenoura, essa cenoura está crua e ela vai trazer cor para essa massa. Vou colocar uma colher de chá de sal. E de farinha, eu estou usando meia xícara de amido de milho. Meia xícara de polvilho doce. E uma xícara de farinha de arroz. E agora eu vou bater bem esses ingredientes, por mais ou menos uns 2 ou 3 minutos, até a massa ficar bem homogênea, a cebola e a cenoura desmancharem completamente. Depois disso que a gente acrescenta o fermento. Já bati bem os ingredientes da massa, agora eu vou acrescentar o fermento. Para essa receita, é uma colher de sopa de fermento em pó, aquele fermento para bolo. Vou colocar aqui na massa e vou bater por mais 10 segundinhos. A massa está pronta, agora eu vou fazer a montagem. E para essa receita, eu estou usando uma forma que tem 30 por 20, ela já está untada com óleo e polvilhada com farinha de arroz. Eu vou colocar a metade da massa aqui na forma. Essa massa fica mais líquida, essa torta é aquela torta que a massa entra pelo meio do recheio. Vou colocar o recheio por cima da massa. A torta é assim mesmo, pessoal. Ela fica bem líquida, mas você vai ver, o resultado é maravilhoso. Já coloquei todo o recheio da torta na forma, agora eu vou cobrir com o restante da massa. Só vou acertar aqui a massa para cobrir todo o frango. E vou finalizar colocando o orégano. Se você não tem problema com lactose, como eu falei antes, você pode colocar queijo ralado e até queijo no meio do recheio. Agora é só levar para o forno. O meu forno já está pré-aquecido a 180 graus e a torta precisa ficar no forno por mais ou menos uns 40 minutos ou até que você veja que ela já está bem dourada. Então daqui a pouco eu volto com essa torta assada e vou servir para vocês. E eu já estou aqui de volta com minha torta de frango sem glúten, sem lactose assada. Aqui no meu forno ela ficou por 40 minutos. O aroma aqui na cozinha está maravilhoso e agora eu vou mostrar para vocês como essa torta ficou. E olha que bonita que fica essa massa por causa da cenoura, ela ganha um pouco de cor. Ela está bem assada, ficou uma massa macia. Agora eu vou cortar para vocês. E eu vou cortar uma fatia bem grande para vocês verem. Essa massa fica bem saborosa, faz aí na sua casa que você vai gostar. E olha que incrível que fica essa torta, é aquela torta que fica com o recheio mais cremoso. É ótima para você fazer na sua casa, imagina só, sem glúten, sem lactose. Uma massa maravilhosa. E olha que incrível que fica essa torta. Essa massa fica parecendo uma massa de empadão. Maravilhosa. E olha só, você pode fazer também com outras opções de recheio, carne moída, presunto, calabresa. Faça de acordo com aquilo que você gostar. E eu espero muito que tenham gostado da receita que eu preparei para vocês hoje. Faz aí em casa. Deixe um comentário aqui no meu vídeo falando o que você achou. Lembrando também que eu tenho vídeos novos todas as segundas, quartas e sextas, sempre às 4 horas da tarde. Então não perde tempo. Já se inscreve aqui no meu canal. Ative o sininho de notificações para não perder nenhuma receita. Deixe aquele joinha nesse meu vídeo. A todos que me acompanharam até aqui, muito obrigado. Deus abençoe vocês. Um grande abraço e até mais.